A gente tem percebido hoje que no contexto da sociedade, as pessoas estão buscando saúde, né? Healthy food, né? Ou seja, buscar mais saúde em tudo que a gente come. A gente é o que a gente come. Eu falo isso com propriedade, eu sou um cara que tô ali um pezinho no campo do atleta amador, né? Faço corrida de rua, disputo meia maratona, então me alimento muito bem, apesar de final de semana eu gostar de fazer o meu churrasco. Hoje, eu vivo, né? Tô vivendo de churrasco. Mas, não por isso que eu vou deixar de comer bem. Então, trazer essa ideia da alimentação saudável pro churrasco é uma tendência, tá? Uma tendência que a gente tem visto aí nas redes sociais. Quem não tem observado isso aí, né? Quem tá no contexto do churrasco, tá observando nas redes sociais. As pessoas trazendo muitas opções, verde, muitos legumes, muitos vegetais, hortaliças, né? Como o Pedro e o Romulo, que são pra mim grandes referências nessa parte gastronômica na brasa, né? De trazer esse tipo de alimento pro fogo, pra brasa, pro nosso churrasco. Então, eu acho que é uma tendência e por isso eu acho que é uma opção interessante pra gente aprender. Fugir um pouco do tradicional, não que isso seja ruim. A gente vai sempre gostar, né? De um feijão tropeiro, de uma mandioca ali com manteiga de garrafa, um arroz diferente, uma vinagrete e tal. Mas você trazer esses vegetais e dar uma outra forma pra esses preparos, você, além de dar uma inovada, você pode trazer e extrair mais sabor, mais aroma e gerar uma experiência diferente, tá? Então, eu acho que é uma tendência e que não tem volta. A gente vai ver muito mais preparos e receitas que incluem os vegetais hoje no churrasco, na brasa, tá bom? Bom, o que eu tenho recebido, galera, de perguntas, assim, né? As principais perguntas que envolvem os vegetais, que eu recebo nos boxes quando eu abro, ou mesmo nos preparos ali que eu faço e que eu tô demonstrando pra galera nas redes sociais. Como é que eu vou cozinhar os tubérculos, né? Principalmente os tubérculos, as raízes, sem o uso da água ou do vapor, né? E, então, essa é uma pergunta muito comum e eu te falo que é tranquilo. Assim, é... Seja no fogo de chão, seja na parrídia, seja na churrasqueira tradicional, onde eu faço constantemente os meus vegetais, a questão é que você tem técnicas pra que você prepare cada um desses vegetais, em cada um desses contextos, né? Que se você aplicar de forma correta essas técnicas, você tem muito mais sabor, você tem muito mais nutrientes, né? Porque quando você foge do cozimento do alimento na água e faz ele, diante dessas técnicas, direto na brasa, você preserva os nutrientes porque você tá cozinhando o alimento ali, na verdade, assando ele nos seus próprios líquidos, né? Então, você não tá, a partir da água, extraindo esses nutrientes. Fora, né? A forma como você faz hoje na brasa, você atribui esse chamuscado, você atribui esse aroma, esse sabor, esse maillard, né? Tem maillard também nos vegetais, né? Então, essa crostinha, esse tostadinho, isso agrega demais, né? Então, você tem um resultado bem superior, eu diria assim, quando você traz esses vegetais pra assar direto na brasa, tá? E não que seja errado, algumas pessoas costumam cozinhar, pré-cozinhar esses vegetais, né? Antes de levar pra brasa. Não que seja errado, pré-cozinhar os vegetais antes de levá-los pra brasa é uma opção, principalmente quando você tá com pouco tempo, quando você quer agilizar o processo. Você vai lá, tem uma cozinha próxima, cozinha esses animais, esses vegetais no vapor ou na água, né? Quando estiverem al dente ali, um pouquinho molinho, você retira, corta eles em fatias menores, em pedaços menores, passa o azeite e leva pra grelha. E aí você finaliza ele na grelha, onde de fato você vai grelhar, vai atribuir essas propriedades saborosas do churrasco no seu vegetal, ele vai estar pronto pra consumo justamente porque ele tá macio, você já acelerou o processo de cocção dele, tá? Nenhum problema nisso, mas o fato é que, como eu falei, se você tiver tempo extra, um bom planejamento pra que você faça todos os principais vegetais ali, né? Tanto os legumes quanto as verduras, as hortaliças, em momentos diferentes pra que no final você sirva tudo junto, se você tiver essa ideia, né? Esse planejamento e esse tempo extra, é melhor que você faça tudo na brasa, tá? Pré-cozinhar esses alimentos não é errado, você pode fazer isso sim, eu já fiz isso e ainda faço, dependendo do evento, por exemplo, batatas, batata doce, batata inglesa, inhame, esse tipo de tubérculo, de raízes, cenoura, que são mais duros, mais firmes, eu pré-cozinho antes, tá? E levo eles já ao dente, pré-cozidos, chega num evento, eu só fatio, passo o azeite e grelho eles, tá? E nesse momento você coloca os outros vegetais, né? Os legumes mais macios, como a berinjela, como a abobrinha, esse tipo de opção que você pode fazer junto, uma vez que os seus vegetais mais rígidos já estão molinhos, já estão pré-cozidos, você pode pôr tudo na parride e entregar tudo ao mesmo tempo, tá? Galera, é muito bom, não sei aí se todo mundo já comeu, mas eu adoro uma parrilhada de vegetais, cara, eu acho que é fenomenal, assim, você ter texturas diferentes de vegetais, né? Você tem uma batata doce com um milho, com um pimentão, com uma abobrinha, com uma berinjela, um alho ali, né? O purê do alho que foi cozido a cabeça inteira também, a gente vai falar um pouco sobre esse processo, né? Então, assim, é uma explosão de sabores dentro dos vegetais, quando eles vão pra brasa, depois você finaliza com um sal de parride, uma flor de sal e uma pimenta do reino. Cara, é explosão de sabor, de textura, de aromas, isso combina com qualquer carne, seja uma carne suína, seja a carne bovina, até mesmo o peixe, o frango, eu costumo fazer nos meus cursos presenciais, a gente faz preparos com frango e eu incluo muito as opções de vegetais, tá? Como eu falei, você pode unir alguns vegetais, algumas opções e você acaba ampliando o teu leque de variedades, né? Você pode fazer ali um mix de vegetais, pode usar um ou dois vegetais em maior quantidade pra um determinado tipo de carne, enfim, você tem uma gama de opções aí, então fica a dica pra gente trazer mais, né? E fomentar mais esse tipo de preparo, porque é saudável, é saboroso, agrega valor pro teu churrasco, tá? E é barato, galera.